Olá, tudo bem com você? Sou a Ariely Matos, sou idealizadora do Segunda Delas e também proprietária da Exponencial Soluções Empresariais, uma empresa com foco em RH, que o arroba é exponencial__rh. E ao meu lado está minha amiga... Verlaine! Olá, tudo bem com vocês? E aí, Ari, mais uma semana? Mais uma semana de entrega. Incrível será! E vamos que vamos, né? Vamos lá, né? Então, e para vocês que estão entrando na página agora, né? O Segunda Delas é um grupo de network feminino e que a gente tem uma missão, né, Ari? Isso, conectar e capacitar as mulheres empreendedoras. É, e por falar em capacitar... Dia 20 está aí! Dia 20 está aí! Semana passada nós tivemos um workshop sobre mudar, né, os seus... Instagram... Seus seguidores e em compradores. E agora, dia 20... Agora a gente vai ter esse workshop para você fazer edição de vídeo e fazer designing, né, que são as artes. Quem faz para você hoje? Você tem que pagar ou você acaba não fazendo? Porque não sabe? Então, esse workshop é para isso, para você fazer... Ah, mas eu não quero fazer, mas pelo menos você entende. Você vai saber mandar. Vai ser dia 20 de março, das 18h às 21h, ali no Cicobi do Mercadão Fratello. Então, quem tiver interesse, corre ali na nossa bio, que é W-A-Underline, segunda delas, para você fazer a sua inscrição. Ou esse telefone que está aparecendo na tela é o meu WhatsApp. Pode entrar em contato comigo, que eu encaminho o link para você participar e deixar o seu Instagram lindo. É, isso aí. E também, dia 1º do 4º, é o nosso próximo evento do segunda delas. Isso, nós vamos ter uma rodada de negócios. Então, mulherada, vamos vender, vamos fazer negócio, vamos conectar, né, dia 20 é a tal famosa rodada de negócios. Rodada de negócios, que dá muito negócio mesmo, né, Arna? Sai negócio, porque você vai falar da sua empresa para todas as mulheres que estão ali num a um. Então, é você e mais uma mulher, uma de frente para a outra. Ela fala e você fala. Troca cartão, troca contato e já vai para a próxima ali. Então, é bem dinâmico, é bem bacana, vale a pena você participar também. E as inscrições, ali no nosso Instagram ou no meu WhatsApp. É, o Instagram é W-A-Underline, segunda delas. Entra lá, curte a página e fica a par das novidades. Isso aí. E aí, Ari, vamos para mais um podcast? Vamos aprender um pouco mais. Todo podcast a gente aprende, né, Vir? Aprende. E a nossa patrocinadora, né? A Liziane da Move. Então, e daí, ó, quanto assunto, quanta coisa, quanto... Muito legal. E você está vendo, Ari, que tudo fica meio que vinculado realmente a um planejamento? Tudo é um planejamento, é um investimento, né? Né, você tem que estar um planejamento, porque você não sabe o dia de amanhã, né? É, isso aí. Então, vamos para o assunto. O nosso patrocinador desse mês. Então, pessoal, vamos apresentar nossas entrevistadas de hoje. Da bancada. Isso aí. Giane, Liziane, sejam bem-vindas. Obrigada por vocês terem aceito o convite. Contribuí um pouquinho sobre a vida, a experiência de vocês. Obrigada. Boa tarde, gente linda. Obrigada pelo convite. Obrigada, Lizzie, por me convidar também. Maravilhosa. Giane e Andrade, a gente vai falar sobre o poder do agir. Exatamente. É isso aí. Vamos agir, gente. Isso aí. Tem que estar em movimento. Lizzie, e daí? É uma honra estar aqui de novo, gurias. É sempre uma satisfação. Não tem fim os assuntos que a gente pode ter aqui. E a Giane, ela tem uma história que fala sobre a importância de agir e sobre o quanto a gente é responsável. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir a história dela e tem tudo a ver com planejamento. Não é? Tem. Sempre tem. Sempre tem. É, então, eu disse assim, eu acho que vai ser um presente as pessoas poderem conhecer um pouquinho de quem é a Gia e um pouquinho da história dela. E o quanto a inteligência emocional também faz parte disso, né? Então, hoje ela vai falar mais do que eu. Então, temos uma história bem impactante aí que vai somar na nossa vida, né? Sim. Como olhar e como fazer e por que fazer, né? Muitas vezes as pessoas acordam e dormem sem saber o sentido da vida, né? Exatamente. É isso mesmo. A gente sempre vai em busca do propósito, né? É. E às vezes a gente fala, nossa, mas por que eu estou nesse mundo, né? Por quê? E... E às vezes está ali na nossa frente, né? Às vezes você dorme e não tem motivos para agir. Mas eu fui em busca, como a Lizzie falou, e tem a ver com planejamento. Porque para escolher agir, eu tive que ter um plano de ação. E eu vou contar para vocês tudo isso hoje, nessa segunda delas. Especial. Olha aí. Obrigada. Vamos lá. Já estou curiosa. Também. E como começou o agir na sua vida, né? Pois é. Eu sempre... E até rima com o seu nome, né? Exato. Agir Giane. Giane, exatamente. Eu falo que eu fui desafiada pela psicóloga num certo momento, porque eu sou professora de formação, eu sou pedagoga, né? Eu sou psicopedagoga e mestra em educação. E aí eu sempre faço um recorte da minha história. Porque quando eu morava em Paranavaí, quando eu vim para Maringá, eu vim para fazer doutorado. Porque eu sempre quis ser palestrante. E eu falava assim, não, mas para palestrar e falar para milhares de pessoas, eu preciso ser PHD, eu tenho que ser bambambam, tenho que estudar muito, para levar a minha mensagem. E você tinha um tema que você gostava de falar? Eu gostava muito de falar sobre corpo. Especialmente gordofobia. Porque na minha infância eu sofri bullying. E aí eu fui entender mais tarde o que era o bullying. Então eu estudei gordofobia, especialmente gordofobia infantil e o mundo da mídia. O que a mídia, através dos estereótipos, passava que era ser uma criança gorda. Então como eu sofri através de uma novela, que era a novela Carrossel, ainda passava no SBT, a novela mexicana, eu era a cara da personagem Laurinha. E ela chamava Laura Giannoli. Então naquele momento eu perdi a identidade. Eu não era a Gianni, eu era a Giannoli. Então eu sofria muito naquela época. Então eu lembro que tudo que a gente passa na infância fica como se cristalizado no nosso cérebro. Então eu lembro de uma cena com sete anos, de um menino chorando que ele não queria dançar comigo. Eu não quero dançar com essa gorda. E aí o meu irmão ia dançar comigo ou uma outra criança gorda, menina, se vestia de menino e dançava comigo. E aquilo me inquietou tanto, eu cresci tanto com aquilo, que eu falava, não, eu preciso fazer alguma coisa pelas crianças. Então eu fui estudar pedagogia, eu fui estudar no mestrado goleofobia e hoje o meu mestrado é quase que um caderno, está se tornando um livro para as escolas também visibilizar os pais e professores e funcionários como trabalhar isso com as crianças, para que as crianças não façam esse tipo de bullying com outras crianças. porque quando a gente desenvolve a questão do corpo, os estereótipos que trazem nas mídias, adentram as escolas, a gente não tem noção como isso interfere na nossa vida adulta. Então a novela, ela interferiu muito, ela perpassou a minha identidade. Você veja que eu não era mais a Giane, eu era a Giannoli. Então a Laurinha, ela cristalizou ali. Eu ficava com tanto medo de sair na rua, das pessoas me chamarem de Laurinha, que eu falava pra minha mãe, mãe, não me leva... E meu pai tinha padaria, né, pra me ajudar. Pra me ajudar. Então eu falava, mãe, eu não quero sair na rua, eu não quero, não me leva, porque as pessoas adoravam portar minha bochecha. Tanto que eu fiquei um bom tempo pra entender que eu não precisava fazer bichectomia, porque eu detestava minha bochecha. Então um tema, você me perguntou, um tema que foi muito forte foi o corpo. Então eu fui em busca de estudar sobre o corpo e a gordofobia me pegou e falei, não, eu vou estudar aqui e vou tentar ajudar muitas pessoas e visibilizar esse tema pra ajudar outras crianças. Então na escola, quanto professor, eu ajudava muitas crianças que passavam por isso e que chegavam na escola, porque assim, às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou tirar o meu filho de certos programas, eu vou colocar na novela. mas a novela tá passando ali informações, né, tá trazendo alguns conteúdos que são bullying fortes. Então, e às vezes a gente tá na escola e você não tá percebendo que essas informações, que esses conteúdos estão também cristalizando nas crianças os bullying fortes. e aí eu trago essas informações. Mas, trazendo pro meu contexto de vida, eu vim pra Maringá e falei, não, vou estudar o doutorado e vou seguir com esse livro sobre gordofobia. E fui convidada, quando eu cheguei aqui em Maringá, pra apresentar o mestrado em Portugal. Portugal e fui pra Portugal. Toda feliz. Toda feliz. Saltitante. Saltitante. Independente. Falei, sempre fui independente, né, casada com dois filhos. E eu digo que a gente, mulher, né, que aqui a segunda delas é direcionada pro nosso público mulher, né. Sim. Mulher equilibrista, com papel de mãe, filha, trabalhava na igreja, professora. Então, a gente rodando os nossos pratinhos com várias funções ali, fui apresentar o mestrado em Portugal, fui sozinha e o mestrado entrou pra carta portuguesa como um mestrado importante pras escolas portuguesas estudarem esse corpo gordo que era tão estereotipado e que as crianças sofriam muito e que os professores também não se atentavam a isso. porque lá tinha uma população, uma estatística de 96% de crianças gordas que também sofriam bullying e que esse tema não era visibilizado. É que antigamente o bullying não era, nem existia, né, na nossa época não existia esse termo, né. Nem na nossa época não existia. O pessoal tirava sarro e por ali... A palavra era sarro. E aí ficava, né, é, ah, tô tirando sarro de mim, né, ah, engole o choro. Engole o choro, é, passa, isso aí vai passar, né. E eu nem falava isso pra minha mãe, a gente, eu era tão tímida que a professora chamou a minha mãe e falou, olha, essa menina vai ter problema pra conversar e pra ter amigos, ela é muito tímida, ela não conversa. Então eu brinco também que na escola, educação física, ninguém me escolhia, então eu não conversava, eu não tinha essa habilidade pra comunicação porque eu tinha muita vergonha de aparecer, porque aparecer era aparecer o corpo gordo, então eu não queria aparecer. E a brincadeira passava por cima e ninguém falava sobre o bullying. Então o mestrado entrou pra carta portuguesa e naquele momento eu falei, nossa, que bom que é um tema forte porque na época do mestrado, foi em 2016 que isso aconteceu, entrou num momento que falava sobre gênero, diversidade, inclusão, e a gordofobia não era tão falada. Hoje se fala muito mais, hoje as mulheres falam muito mais sobre o corpo, mas também não fala muito sobre a gordofobia infantil, sobre o que a criança sente, né. E eu fui convidada a fazer doutorado lá em Portugal, então eu falei, nossa, tô no momento, tô no auro da minha carreira. Mas, como eu disse, mulher equilibrista, pensando em todo mundo, não pensava em mim. E eu comecei a sentir muitas dores, dores de cabeça, comecei a sentir dormência no corpo. E naquele momento eu voltei pro Brasil, porque eu era professora na Unicesumar aqui e tinha passado num concurso da UENSE à Norte. Eu voltei, eu tive 19 derrames oculares e comecei a arrastar a minha perna. E falei, nossa, tô com algumas dificuldades aqui, alguns problemas sérios de saúde. E fui arrastada pro médico. Porque sabe quando a gente cuida de todo mundo e não cuida da gente? Eu sempre brinco nas palestras que eu falo assim, gente, levanta a mão aqui quem dirige. E as pessoas levantam e eu falo, eu também dirijo, também dirigia. E aí eu falo, olha, quando o carro faz barulho, a gente faz o quê? A gente estaciona e vai ver o que acontece com o carro. Se a gente consegue resolver, beleza. Se a gente não consegue resolver, leva ao mecânico. O corpo é a mesma coisa. Ele dá os seus barulhos. E a gente não costuma, especialmente nós mulheres, a gente dá conta de tudo. A gente não leva os nossos barulhos pro mecânico. A gente não leva o nosso corpo pro mecânico. Então a gente não vai muito ao médico. A gente não faz esse planejamento da nossa saúde. E uma outra coisa que eu falo muito, a gente fala muito sobre... Eu morreria pros meus filhos. Eu tenho dois filhos, como eu disse. Eu morreria pros meus filhos. Mas será que eu viveria pros meus filhos? Naquela época, eu não tava vivendo pros meus filhos. Então eu não ia ao médico. Eu falei, não, deixa que eu dou conta. Eu tô com o doutorado à minha frente. E aí era preciso ir ao neurologista porque eu tava arrastando a perna. Então me arrastaram, me levaram. Foi quando eu descobri uma doença na base do cérebro. E ele disse, Giane, você tá com uma doença, que era uma doença congênita. Ou seja, nasci com uma doença na base do cérebro, chamada Síndrome de Arno de Chiari. Era uma má transformação. Nasci com um cérebro rebaixado. Então o cérebro nasceu quase que no canal onde começa a medula espinhal. Ele tava comprimindo já a medula. Por isso que tava perdendo os movimentos. Por isso eu estava perdendo os movimentos. Então você imagina, 38 anos convivendo com essa doença. Sem saber. Sem saber. Ela tava adormecida, digamos, né? Exatamente. Ela tava adormecida. Eu vivendo com dor de cabeça. Então você já tinha dor de cabeça. Eu já tinha muita dor de cabeça. Mas eu achava... Veio bastante tempo antes? Veio. Veio. Como eu já era professora, fui coordenadora... Ela não parou o carro, Ariely. Eu não parei o carro. Ela não parou o carro. O barulho tava gritando ali e eu não estacionei no acostamento. Aí tá vendo? Mas isso é comum. Mulher. Mulher. A gente tá ali. Não tenho esse tempo. E eu também não quero nem descobrir. Deve ser nervoso, deve ser estresse, deve ser TPM. Exatamente. Eu vou diagnosticando aqui, vou, né? Não vou resolver agora, não tenho esse tempo. E vou deixando. E fui deixando, né? Até que veio o diagnóstico e ele falou, olha, e agora vai ter que operar. A gente vai ter que abrir a cabeça. E quando eu recebi o diagnóstico, quando a gente recebe o diagnóstico, é assustador. Porque operar a cabeça, como assim? Eu não posso, né? Eu tenho um doutorado. Eu já tava na fase do doutorado, né? E eu falei, não, eu não posso. Ele falou assim, não, não tem essa. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Não tem escolha. Eu falei, se você não vai pelo amor, se você não foi, né? Agora é pela dor. Então, você já tá arrastando a perna, veja. Você já tá arrastando a perna. E aí, ele me explicou. A cirurgia, sim, a gente abre a cabeça. São 400 pontos. A gente tem que tirar o osso da sua cabeça. Tem que colocar o seu cérebro no lugar. Então, assim, tem que relocar o cérebro. Tem que subir o cérebro. Então, ele foi explicando. Foi aqui em Maringá. Foi aqui em Maringá. E eu falo que Deus, graças a Deus, assim, eu vim pra Maringá com um propósito. Deus tinha outro, né? Não era o doutorado, que eu achava que era. E foi pra me salvar, né? E eu sempre falo, eu falo, gente, o cérebro, ele me destruiu, mas ele me salvou. Porque naquele momento, eu fiz a cirurgia, eu parei, abri a cabeça. Foram 400 pontos, mas a cirurgia não parou por ali. Porque eu tive que abrir a cabeça oito vezes. Foram oito cirurgias neurológicas. E eu fiquei cadeirante. Então, em 2016, eu passei de uma mulher andante pra cadeirante. E aí, o mundo acabou. Naquele momento, eu falei, meu Deus, e o que eu faço? Uma mulher independente, professora, fazendo doutorado, com dois filhos. Tinha um planejamento de me tornar palestrante. De me tornar uma pessoa que estava no auge do sucesso. De me tornar uma pessoa muito produtiva. Eu estava produzindo muito. E passam as fases. Hoje, eu sou mentora de mulheres e eu falo sobre recomeços, né? E nós, a partir do momento que a gente acorda, a gente já tem muitos recomeços, né? Mas eu tive muitos recomeços. E um dos recomeços mais fortes foram esses. Que eu falo assim, eu passei primeiro pelo luto. Que foi, como assim? Isso. Perdi minhas pernas, né? E agora, o que eu faço? Não consigo andar? Então, naquele momento, eu falei, eu não consigo andar, não consigo fazer mais nada. Então, eu passei por uma tristeza muito grande. Mas, antes do luto, veio a negação. Porque eu neguei ao último. Porque, enquanto eu estava ali, vivendo aquele momento de doença. E, quando a gente está doente, não é só a gente que se adoece. A família toda, né? O meu filho fazia cursinho, porque ele queria ser médico. E ele já queria ser neurologista. A minha filha tinha de 13 para 14 anos. Teve que se virar para virar mulher rapidamente. Para cuidar da casa. A minha mãe, que tinha 70 e alguns anos na época, morava em Paranavaí. Deixou meu pai lá, os meus irmãos. E vinha para acudir, né? Porque, eu digo assim, eu passei de uma mulher independente para uma mulher que não controlava o xixi. Porque, quando ele abriu a cabeça e mexeu com o cérebro... E o cérebro é uma máquina sensacional. Eu amo estudar, eu amo o cérebro. A gente vai falar sobre inteligência emocional aqui hoje, né? E ele mexeu tanto no meu cérebro, que o cérebro entendeu que o meu corpo estava se desenvolvendo para ser uma mulher grávida. Então, eu comecei a dar leite. Mexeu na hipófise. E eu estava com a cabeça aberta, dando leite. Perdi memória, não conhecia eles. Então, assim, minha vida deu um 180. E depois voltou. Depois voltou tudo. Eu fui reconhecendo, aí a ginecologista identificou, que foi porque mexia no cérebro, né? Comecei a tomar vários remédios e tudo mais, para começar a organizar e organizar a estrutura, fisiologicamente, aquele cérebro, para entender o que estava acontecendo. Mas aí, assim, fiquei com a bexiga neurogênica, que era... Não controla o xixi. Hoje eu faço uma organização, eu faço uma mixão programada. Então, de quatro em quatro horas eu tenho que fazer xixi, né? Eu tenho intestino neurogênico. Então, prejudicou todo... Porque comprimiu a medula, deu uma lesão. E aí, eu usei muito tempo fralda, fiquei muito tempo na fralda. E eles começaram a me cuidar. Então, eu virei um bebê. Virei um bebê. Dependendo de todos e tudo. De todo mundo. E naquela fase, veio a negação. Não aceitei fisioterapia, não aceitei psicóloga. Porque, assim, a gente, como educadora, tem 22 anos na educação básica, mas a inteligência emocional que eu tinha para lidar com as pessoas, e eu tinha formação de psicopedagoga, preciso ter uma noção. Eu vivia tanto no automático, e eu queria ser tanto palestrante, bam, bam, bam. Eu fiz seis pós-graduações, assim, na loucura. Vivendo no automático, vivendo naquela vida, e pensando em estudar, em estudar, em estudar, e no futuro, e nada no presente. Então, eu pensava, naquele momento, numa cama, na fralda, e eu chorava porque eu não conseguia fazer o doutorado. Porque naquele momento eu não ia conseguir ser doutora. Então, eu neguei muito a cadeira de roda, eu neguei muito a psicóloga. Eu não queria fazer terapia. Eu achava que eu tinha que sair daquilo sozinha. Então, naquele momento, a gestão da emoção era muito difícil. E aí, uma psicóloga, lá de Paranavaí, ela ligou para mim, que era uma amiga minha, que ela, quando eu trabalhava no colégio, ela que organizava ali a condução dos alunos, atendia os alunos, e eu encaminhava muito. Eu encaminhava e não me encaminhava. Ela ligou e falou, Giane, é o seguinte, o cuidador tem que se deixar e ser cuidado. Chegou a sua hora. Você cuidou de muita gente. E agora é a sua hora. E aí, eu falei, nossa, que tapa na cara, né? Então, chegou a minha hora. E aí, foi quando eu passei para a fase do luto, entrei na depressão, e chegou a minha hora de entrar com a psicóloga. Mas, no luto, eu não entrei com a fisioterapia. Entrei só com a psicóloga. Então, a psicóloga foi trabalhando comigo, a depressão, para eu entender que, Giane, a sua realidade é outra. Você é uma cadeirante. Você precisa aceitar a cadeira de rodas, você precisa aceitar a fisioterapia, para dar continuidade, porque a tua família está ali, estava todo mundo ali, por mim, e eu não estava aceitando. Porque é uma realidade difícil, né? Nossa, completamente, porque você, né, deixar... O ritmo que você estava, né? Isso, no ritmo, e acelerado pelo visto. Muito. É. E, de repente, alguém tira tuas rodinhas e fala, vai, minha amiga, agora eu quero ver você sair do lugar. Exatamente. Mas o propósito de Deus... Era maior. E aí, eu passei para a fase da aceitação, entendendo que eu precisava da fisioterapia. Então, comecei. Terapia, fisioterapia. Mas a fisioterapia era o meu desafio diário, porque, afinal de contas, eu não controlava tronco. Eu caía para a direita, né? Eu tinha que me desafiar todos os dias. Então, eu sentia que eu não tinha uma vida com propósitos ali, não tinha uma vida significativa, porque não era agir que era produtiva. Então, eu estava só sobrevivendo. Até que eu fui convidada. Convidada, não. A gente tem que fazer um cadastro. Me indicaram. E eu fui convencida a ir para o Sara, que é um hospital referência em neuroreabilitação. E fui para Brasília para fazer a minha neuroreabilitação. E lá, eu entrei em contato com o meu mundo de cadeirante. E eu falo assim, meu filho, que hoje tem 28 anos, eu tenho um filho de 28 e uma filha de 21. E lá, ele fala assim, mãe, lá você conheceu o seu universo. E eu me senti fora, porque a gente fazia rodinha dos cadeirantes e eles sentavam na cadeira de rodas para se sentir pertencente. Então, eu falo assim, que lá eu me senti pertencente. E conheci o meu lado de superação. Porque lá eu vi que com práticas do dia a dia, desenvolvia autonomia. Eu vi que eu poderia ser uma mulher produtiva. Eu vi que tinha vida para além da cadeira de rodas. Então, eles ensinaram para a minha família que eles não precisavam fazer as coisas por mim. Que eu iria, sim, conseguir fazer coisas. Que eu conseguiria ser independente do meu modo. Que o meu modo de locomover mudou. Que agora seriam as rodinhas. Por isso, o meu Instagram é agisobrerodas. Hoje, a Jane está sobre as rodas. E que, a partir dali, eu deveria superar os obstáculos. Então, a superação veio por meio do hospital, lá em Brasília. Que lá é uma rede de apoio muito grande. Que a gente precisa dessa rede de apoio. Sim. Para a gente entender, né? Para a gente se entender. Aí, sim, parece que... Caiu o fim. É, as escamas saíram e daí você conseguiu visualizar a realidade. Aí, eu consegui visualizar. Eu consegui... Que você não era a única. Que eu não era a única. Que tinham melhores e maiores, piores e diferentes, né? Falou tudo. Você falou tudo. Eu consegui entender que uma pessoa ali que chegou... Ela estava tomando banho. Ela foi esfregar o pé. Ela escorregou. Bateu a cabeça. Bateu. Comprei a medula. Ficou tetraplégica. Então, quando eu comecei a conversar com ela... E ela estava muito depressiva. E eu comecei a conversar e trazer a minha perspectiva de vida. E animá-la. Eu falei... Gente, eu estou conseguindo trazer algumas alegrias para ela. E consegui falar... Peraí. Eu estou conseguindo ver propósito aqui. Conseguindo ver missão aqui. E aí, eu despertei e falei... Gente, eu consigo fazer outras coisas. Para além daquilo de ser palestrante, bambamã, que eu queria fazer algo grandioso. E não é isso. E Deus me trouxe aqui não para isso. E tem coisas que a gente vê na vida que eu não gosto de fazer comparações. Nossa, você está de uma outra forma, assim. Ou tem coisa pior ou não. Mas, assim, tem coisas que você consegue ajudar uma pessoa que está ao seu lado. E ver que a sua realidade pode ajudar uma outra pessoa. Isso. Correto. A sua realidade ajuda uma outra pessoa. E quando eu vi que eu podia ajudar aquela pessoa e tirar um sorriso da vida dela por meio do meu agir. Eu falei... Gente, a minha missão é outra. Então, por isso que é essa camiseta aí. E aí... Olha aí, ó. O que que acontece? O que que acontece a partir daí? Vem o planejamento. Vem o plano de ação. Nessas etapas, a minha psicóloga disse assim... Bom, Gi, a partir de agora você entende que o doutorado não é importante? Você entende que você tem que fazer um plano de ação, um planejamento da sua vida? Você já sabe que você pode ser produtiva na cadeira de rodas. Então, qual é o plano de ação? Qual é o planejamento? O que você gosta de fazer? Eu falei... Bom, já que Deus não costurou a minha boca, costurou a cabeça... Que bom! Eu gosto de falar, eu gosto da comunicação. Então, eu vou pra internet. Aí surgiu o Agir Sobre Rodas, o Instagram. Surgiu o canal no YouTube, né? Pra eu... Aí eu comecei a fazer entrevista com pessoas com deficiência. Comecei a falar sobre a minha doença. Descobri um monte de gente que tinha síndrome de Arnold-Chiari. É uma doença rara. O que difere é que o diagnóstico, ele não é precoce. Então, como ele não é precoce, as pessoas acabam até morrendo, porque é uma doença que ela tem morte súbita, justamente porque não tem o diagnóstico. E aí as pessoas acabam morrendo, acabam tendo outro tipo de diagnóstico, mas as pessoas morrem porque vai comprimindo a medula, os derrames mesmo, é porque a pessoa acaba ficando com deficiência visual, acabam não conseguindo mais comer. Então, acabam tendo essa morte mesmo. E aí eu comecei a auxiliar famílias, comecei a conversar com um monte de gente e fui pra rede social. E a gente... Eu falo que a gente, da doença, construiu uma comunidade no Instagram e da comunidade a gente construiu uma empresa. Hoje a gente vende camisetas, né? Eu escolhi agir, surgiu o lema, eu escolhi agir. E a gente vende planner, caneca, boné, vários produtos pra pessoa. A pessoa compra e elas falam assim, Gigi, eu comecei a comprar os seus produtos, me deu mais força, eu comecei a agir. Então, assim, pra impulsionar. Eu sempre falo que eu gosto de fazer o meu agir reverberar e ajudar pessoas pra que ela possa se inspirar e agir também. Fazer a pessoa sair da inércia. Então, qualquer passo que você der naquele dia, já saiu da inércia. Você já agiu? Manda pra mim. O que você fez pra agir? Então, na minha mentoria, eu falo isso pras mulheres. O que você fez hoje? Levantou? Fez o seu caderninho de gratidão? Já agiu? Saiu da inércia. Então, ótimo. E eu trago isso na mentoria, né? Os pilares pra você agir e recomeçar. Porque é isso que impulsiona a pessoa a agir. Foi isso que eu fui aprendendo lá no Sara. E fazendo mentoria e buscando autoconhecimento através da inteligência emocional também. Porque tem a ver com gerir emoções, né? Com certeza. Porque na inteligência emocional, a gente fala que tem duas capacidades, duas inteligências. A interpessoal e a intrapessoal. Então, na interpessoal, a gente vai compreender o outro, ter a empatia. E a intrapessoal, desenvolver a capacidade de gerir a sua emoção. Então, eu tive que fazer muita gestão da minha emoção pra me entender. E depois ajudar o outro. Pra ajudar o outro. Pra ter essa capacidade de compreender o outro. No Sara, eu fiz muito isso. Você ficou bastante tempo lá no Sara? Eu fiquei muito tempo. Olha, eu fiquei faz três anos que eu vou pro Sara. Então, cada ano que eu vou, eu fico de um a dois meses no Sara. Lá é um hospital pra reabilitação. Isso, é uma clínica pra reabilitação. Então, a gente fica um mês ali, reabilitando. Faz fisioterapia. Então, lembra que eu disse que eu não gostava da educação física? Porque às vezes as pessoas brincavam comigo. Eu falava, vou descolher só se você for a bola. Então, até isso eu tive que ressignificar. E faz parte da inteligência emocional. Então, até falar a palavra gorda, eu não falava. Porque eu tive que ressignificar isso. Então, hoje, depois que eu passei pelo Sara, eu faço hidroginástica, eu faço bicicleta, eu fiz academia, eu fiz crossfit. Porque lá no Sara, eles fizeram com que eu entrasse em contato com o esporte. Eu fiz basquete, rugby, esgrima, ping-pong, natação. Tudo porque o Sara, ele mostra pra gente que existe vida após uma deficiência. Tem canoagem lá. Então, eu falo que é uma faculdade. Tudo que a gente vive, a gente ter um filho é uma faculdade. Tudo que a gente vai aprendendo na nossa vida é sempre uma faculdade. E o Sara, por onde eu passei, foi uma faculdade. O que eu aprendi ali, lidando com as pessoas e a aprendizagem, aprendendo sobre lesão medular, foi uma outra faculdade. Sim, porque daí é um mundo que, isso que eu falo, que o mundo é cheio, são camadas. A gente sempre vive em uma camada, que é aquela que a gente está mesmo. Isso. E você saiu dessa e foi pra uma outra e conheceu um outro mundo, outros problemas, dificuldades. Exatamente, exatamente. E eu falo assim, eu falo, olha, a virada de chave veio e que bom. As pessoas falam, nossa, meu pai até fala, não fala isso, filha. Ele fala pra mim. Eu falo, mas pai, que bom. Hoje, eu sou uma pessoa mais feliz cadeirante. Que bom que eu sou uma pessoa cadeirante. Porque eu aprendi muito ser uma pessoa cadeirante. Que foi bem isso que você falou. Com a dificuldade, eu aprendi que a minha missão era muito maior e que o servir, ajudar o próximo, me fazia muito mais feliz. Nessas etapas em que eu passei sobre os recomeços, fazer o caderninho da gratidão, que eu falo pras meninas nas mentorias, fez com que eu me conectasse tanto com Deus, quanto mais a gente agradece, mais se engrandece, mais coisas boas acontecem. E faz com que a gente se sinta melhor nesse mundo, nesse universo de comparações, nessa internet, de que todo mundo vai se julgando, vai julgando você, vai julgando o seu corpo. Poder servir, poder inspirar pessoas, poder ajudar o próximo é o que te faz feliz. É o que faz com que você esteja aqui com um propósito mesmo, com deixar um legado. Porque eu sempre que eu estudava, eu achava mesmo que o legado era deixar algo grandioso. Porque quando a gente está muito na área acadêmica, você está ali produzindo, produzindo, fazendo artigo, deixando o seu currículo encharcado. Você sempre acha que, meu Deus, eu tenho que deixar uma coisa grandiosa. E eu sempre falo, e os meus filhos falam, mãe, o seu legado já está aí. Já está aí, então eu falo, que bom, se vocês já percebem isso, e se eu já sinto que o legado é ajudar o próximo, e cada dia a gente pode poder servir, já valeu a pena. Eu tenho uma frase, tem uma frase, não, tem um testemunho de uma mulher que ela fala assim, Gi, você por muito tempo me inspirou, mas hoje eu sei que eu sou a minha própria inspiração. Eu falo, é isso, você entendeu o agir, você é a sua prioridade. E a inteligência emocional tem muito a ver com isso. Quando a gente entende que a gente faz a gestão da emoção e se prioriza, se coloca em primeiro lugar, valeu a pena você entender que você, em primeiro lugar, você precisa se cuidar para poder cuidar do próximo. Você consegue gerir ali, ter a sua inteligência, ter a capacidade de agir com mais consciência. Porque se a gente se coloca em primeiro lugar, você tem essa consciência para agir. É a analogia que a gente sempre fala do avião, das máscaras. Coloca primeiro, porque no automático a gente não consegue, porque se a gente vai, a máscara primeiro eu vou salvar minha família. Se você não estiver bem, você não consegue salvar sua família. Se você não colocar a máscara primeiro, você não consegue salvar ninguém. Então, eu fui conseguir compreender isso ao longo da minha trajetória, virando uma pessoa com deficiência, virando cadeirante. Porque se eu não levasse chacoalhão de Deus, eu estaria no automático até hoje. E não sei se estaria viva. Hoje, demorou para você virar essa chave? Quanto tempo levou? Demorou. Demorou, demorou. Olha, depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência, demorou uns seis anos. Mas para, Ari, para te falar, assim, exatamente sobre o autoconhecimento, que não tem mais. Eu falo que eu tenho três problemas com esses, nas minhas palestras e nas minhas mentorias. Depois que eu tive esse recomeço, que eu me entendi, eu tive mais quatro doenças que me atacaram, autoimunes e neurológicas. Eu desenvolvi crise convulsiva. Eu desenvolvi mais algumas doenças e alguns transtornos que fizeram com que eu tivesse uma paralisia facial. E faz apenas cinco meses que eu voltei. Que eu voltei a palestrar. Que eu fui fazer mentoria. Faz cinco meses que eu fiz uma mentoria. E que eu sou mentora de mulheres. Que eu mergulhei mesmo. Que eu falo que o autoconhecimento é o iceberg, né? A gente só vê a pontinha, né? Você tem que fazer o mergulho. Então, eu fiz esse mergulho faz cinco meses. Faz cinco meses que eu fiz esse mergulho. Eu estava em outubro. Por isso que nas palestras eu trago algumas fotos. E no meu Instagram, se vocês procurarem lá, tem algumas fotos impactantes. Eu não estava conseguindo falar. Eu não conseguia pronunciar o nome dos meus filhos. Por conta da paralisia. Por conta da paralisia. Eu não sabia. Eu não estava conseguindo comer. Eu não conseguia. Mal conseguia respirar direito. Isso tem a ver com a doença ou não? Tem a ver com as doenças. Tem a ver com as doenças. E tem a ver com alguns transtornos que se desenvolveram. Porque eu digo que eu tive, nesse percorrer aí, três problemas com esses. E os problemas com esses foram. A saúde, que ela foi atacada novamente. Então, depois desse recomeço todo. Que eu consegui me identificar com uma pessoa com deficiência. Veio novamente essas doenças autoimunes. Veio uma separação após 26 anos de casamento. O que uma separação é muito forte. Porque eu casei com o meu primeiro namorado. Então, eu tinha uma dependência emocional muito grande. A separação é algo muito difícil. Porque você está ali numa relação de muitos anos com o meu primeiro namorado. E aí que fica confortável. Fica confortável. Fica confortável. Você viveu tudo ali com ele. Então, volta. Eu voltei para aquelas etapas. Negação, luto. E aí eu cheguei num ponto... Hoje está bem resolvido. Converso com ele. Eu entendi. Na época... Foi um baque. Foi quando eu descobri algumas coisas impactantes da separação. Que naquele momento eu falei... Deus, aqui eu não recomeço mais. Hoje eu converso com ele. Hoje eu entendo. Hoje eu tenho inteligência emocional para lidar com isso. E aí eu falo nas mentorias sobre recomeço. Mulheres que estão passando por isso. Mulheres que passaram por traições. Eu trabalho com essas mulheres. Mas, naquele momento, veio o terceiro problema com esse, que foi o suicídio. E eu tentei o suicídio. E aí, naquele momento, eu tomo 20 remédios tarja preta hoje. Eu coloquei tudo na boca. Os meus filhos estavam em casa. Eles já tinham saído de casa. Porque eu disse assim, Deus, eu não vou recomeçar mais. Chega. Depois de tudo que tinha acontecido, eu falei, eu não vou recomeçar mais. Tomei o remédio. Tomei não. Coloquei na boca. E quando eu fui pegar a água para tomar, aperta a campainha e chamam o nome dele. E eu vou, no ímpeto de olhar para a janela para ver o que estava acontecendo. Que a minha cama é bem pertinho da janela. Não tinha ninguém. E aí, a gente sempre... Nós éramos como casal. A gente era coordenador de casal de acampamento. A gente trabalhava muito na igreja. E aí, veio assim, João capítulo 11, versículo 40. Se crer, eles verás a glória de Deus. Porque a gente orava muito. E muita gente orava por mim. Porque a gente... O meu filho postava o dia a dia. Postava a crise. Todo mundo me acompanhava. E tinha muita gente orando por mim, assim. Então, naquele momento eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, assim, num minuto de... Irracionalmente. Que você não pensa nos... Você não pensa na dor dos filhos. Você pensa na sua dor, né? Você pensa que eu quero acabar com a minha dor, no meu sofrimento. Não vou aguentar mais. Separada, não vou aguentar. E aí, eu cuspi os remédios. Gritei por eles e falei, eu vou me matar. Se não tiver ajuda aqui, eu vou me matar. Então, assim, por que eu falo isso? Assim, é um tabu. Se falar sobre suicídio... Não se falam muito. Mas, assim, por que eu falo isso? Eu falo porque a gente precisa... É um capítulo da minha vida que eu preciso visibilizar. Porque se agir e não falar que existe vida. Que existe uma rede de apoio. Que a gente precisa estar com pessoas que te apoiem. Que estejam com você. Que você fale também. Olha, eu preciso de ajuda. Eu estou pensando... Peça. Peça ajuda. Peça. Eu estou pensando em me matar. Estou pensando nisso. Então, me ajuda. E eu falei, gente, se não vier agora, é psiquiatra. Vai acontecer isso. Porque eu estou pensando nisso. Peça ajuda. Então, eu sempre falo. Se eu não visibilizar isso, não é agir. Eu tenho que testemunhar para as pessoas, para as mulheres. Ou as pessoas que estão passando por isso. Porque existe vida para além disso. Existe uma missão aqui na Terra. E Deus me salvou naquele momento. E aí eles vieram. Hoje faço acompanhamento com a psiquiatra. Eu falo, saúde mental é muito importante para a gente ter esse acompanhamento. Toma esses medicamentos. E peço ajuda. A gente tem que ter esse rejeito de apoio. Tanto que a gente tem aí o Setembro Amarelo, né? Para falar sobre isso. Eu falo muito nas palestras sobre isso. Porque isso acontece. Você chega no limite que você fala, não quero mais. Eu quero tirar a minha vida e tal. Mas não, a gente está aqui para isso. A gente pede que você verbalize que você está precisando de ajuda. E foi naquele momento que eu falei, olha, socorro. Então, a partir disso, eu fui buscando ajuda, psiquiatra. Eles também. Minha rede de apoio, graças a Deus, foi aumentando. A vigilância foi ficando maior em cima de mim. E eu fui me entregando para o agir. Eu falei, não, peraí. Lembra, Gi? Porque eu sempre faço um exercício comigo. Você lembra que você tinha esse agir? Você lembra do seu lema? Porque nem sempre eu vou acordar motivada. Nem sempre eu vou estar bem. Todo mundo, né? A gente não vai estar bem sempre. Então, eu sempre falo que as pessoas falam assim, Gi. Mas como que você está sempre feliz? Você está sempre sorrindo? Eu falo, não, nem sempre. Mas eu faço duas coisas. A primeira coisa, eu chamo por Deus. Porque eu creio muito na fé. E independente da sua religião. Se você tiver a fé em você. Que você tenha essa fé. Tenha a fé. E a segunda coisa. O meu agir começa antes de eu dormir. Eu faço um exercício com o meu cérebro. A gente tem um planner, né? Então, eu sempre escrevo. Amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Que é o tal do planejamento. Eu vou fazer isso, isso e isso. E eu estimulo o meu cérebro. E eu leio ali. Amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Então, a gente, na fisioterapia, a gente trabalha muito com a neuroplasticidade. Tanto que uma perna minha voltou a mexer. Oh, não. Então, e eu consegui dar alguns passos, né? Então, é a neuroplasticidade. Então, o cérebro, por isso que eu falo, que o cérebro é sensacional, né? Então, eu vou trabalhar. Mas ele é danado, né? Ele é danado, Liz. Ele não é danado. Ele é danado, não é Liz? Não deixei você falar, né, Liz? Fala, fala, Liz. Eu queria só te falar uma coisa. Tu já é uma palestrante bandando. Já é, com certeza. Entenda, tu já é maravilhosa, tu é incrível, tu já é bam, bam, bam. Inteligência emocional é uma coisa que a gente tem capacidade, mas às vezes as pessoas não param pra pensar em aonde elas querem chegar e te ouvindo falar, eu tô chocada aqui, porque eu já conhecia a tua história, mas assim, te ouvir falar ela desse jeito, desse lugar de tipo assim, ok, tem um problema, mas eu resolvi, eu escolhi que eu vou superar isso, eu escolhi que tipo, eu vou tomar uma ação. Isso é sensacional. Nossa, se as pessoas, se quem tá ouvindo pegar só essa partezinha, já muda a vida das pessoas. Cara, tu já é bam, bam, bam. Ai, Liz, Liz, tô emocionada. Tô emocionada aqui. Gente, o cérebro da gente, ele nos prega peças. Isso. E nem todo mundo tem essa maturidade. Eu sou apaixonada por inteligência emocional. Eu já fiz um monte de curso nessa área, pra mim entender, todo mundo diz assim, porque eu faço eventos, né, eu dou muita palestra de inteligência emocional, na área de análise corporal, comportamental, tenho formação em coaching, então eu amo essa área. Só que quando eu comecei a estudar isso, foi pra mim entender, eu não fiz pra entender ninguém. Eu fiz porque assim, ó, eu tinha vontade de bater nas pessoas ou bater em mim, eu não conseguia ter a inteligência emocional comigo mesma, entende? E aí eu comecei a estudar isso pra mim entender, e tipo assim, tu conseguisse resumir, algo que eu levei anos pra entender, e que a maioria das pessoas não consegue entender. A importância é de ela tomar a decisão de entender, opa, tá acontecendo isso, ok, mas a minha decisão é essa, com chuva, sem chuva, com vontade, sem vontade, eu vou agir. Que sensacional, Gita. Verdade. Obrigada, Liz. Ai, que linda. Você é maravilhosa. Obrigada. Vai ter que mudar a frase lá. Eu escolhi agir e sou o bão-bão-bão. Eu escolhi isso. Que linda. Obrigada. Estou emocionada. Obrigada. Obrigada. É isso que eu falo, assim, que o nosso agir, nós somos frutos das nossas escolhas, né? E a vida não é aquilo que te acontece. A vida é aquilo que você escolhe agir diante daquilo que te acontece, né? Como que você escolhe agir diante daquilo que te aconteceu? Então, eu fui atrás. Tem um problema? Não. A gente tem que agir buscando a solução. Não foca nisso. Não foca no problema, né? Não foca. Não foca no problema. Porque eu sempre trago nas palestras tudo aquilo que você foca expande. Então, se você focar na ação, ela vai expandir. Então, é por isso que a gente traz nas redes sociais e eu trago o meu lema e eu, todos os dias, sou muito fiel a isso. Tudo que acontece, eu falo, gente, é isso, Gi, você escolheu agir. Então, até nisso eu falo, eu falo, ei, Deus, esse Gianni não foi para casa, né? Se você escolheu agir, né? Então, vamos embora. Vamos embora, vamos agir e vamos reverberar isso aí. Quanto mais a gente conseguir atingir essas mulheres, essas pessoas. Então, eu brinco, né? Porque nas palestras eu falo, homens, não fiquem chateados, mas o meu público maior são as mulheres. E eu quero fortalecer essa comunidade das mulheres. Quanto mais a gente conseguir levar essa mensagem, que depende da gente, as nossas ações, né? Que o agir depende da gente para fazer acontecer. Se a gente estiver nesse movimento de agir, as coisas, elas melhoram, elas vão acontecendo. Então, quando você me pergunta, né? Quando isso demorou muito tempo? Foi muito importante essa pergunta que você fez. para fazer essa volta, ela não tem muito tempo dessa volta, né? Desses recomeços de volta. Você fechou um ciclo, demorou um pouco, foi fechando, foi fechando. Fui fechando e faz oito anos que eu parei de andar. Então, foram muitas coisas que foram acontecendo, que foram mexendo com a minha família. Então, meu filho, hoje, ele também fechou um ciclo, ele não foi para a medicina, mas hoje ele é empreendedor, ele tem uma barbearia. A minha filha, ela virou uma mulher, né? Do dia para a noite, mas ela faz enfermagem, o que também tem a ver com esse cuidado que ela teve comigo, né? A minha mãe, que tem 82, meu pai também vai fazer 80, os meus irmãos, que hoje também se mobilizam ali em uma rede de apoio, que estão ali, ó, eu estou aqui em Paranavai, mas estou aqui para o que você precisar, né? E que a gente vai se virando, que a gente vai acompanhando. O pai deles também, que eu converso, que a gente precisa ter essa inteligência emocional de entender, olha, o vínculo é eterno. E eu falo, eu falo para eles, eu falo para eles assim, se eu tivesse que casar para ter vocês novamente, eu estaria ali para ter vocês novamente, vocês são maravilhosos na minha vida. Tudo é um reflexo daquilo que a gente plantou lá atrás. Porque a gente sempre tem essa preocupação com os nossos filhos, né? Sempre. O que será que eles serão no futuro, meu Deus? Mas assim, o que eles estão fazendo? As pessoas ficam impressionadas. Mas é fruto daquilo que a gente já faz, dia a dia com eles, né? É o tal do ditado, né? A fruta não cai longe da lé, né? O que a gente faz é que nem a tua filha, né? Enfermagem. Por quê? Ela descobriu ali um cuidado, um carinho, um amor, que é uma profissão, mas é ajudar o próximo, né? Exatamente. É uma profissão, mas é ajudar o próximo, porque não é para todos, né? Eu acho que a gente passa exatamente pelas coisas que precisa para amadurecer. Só que tem gente que passa e não tem esse nível de conhecimento e compreensão. Correto. Porque quando a gente passa por um impacto emocional desse, e tu teve alguns impactos emocionais muito gigantes, a pessoa tem duas opções. Ou ela vai ficar lá esperando a vida acabar, ou ela vai tomar a opção que ela quer. E pode ser simples isso para ti hoje, mas não é. A maioria das pessoas não tem essa força. Não tem essa maturidade, né? De tomar a decisão de escolher aonde que eu quero estar, aonde que eu quero chegar e que legal. É verdade. Verdade. Não tem essa maturidade. É muito difícil, assim, quando a gente vai para aquele hospital no Sara, que eu mencionei, e a gente vê cada história, né? Ainda hoje, eu conversando com a minha nora, a gente vê... Eu fiz um dia das mulheres, eu coloquei lá um formulário para escolher uma mulher para mentorar. Falei, olha, eu vou dar uma mentoria para uma mulher aqui. E muitas mulheres vieram preencher, porque são muitas dores, né? São muitas dores ali. Isso. E eu falei, gente, para escolher uma dor, eu vi que é difícil. Então, até ontem eu fiz o sorteio. Falei, vou sortear uma mulher aqui. E muitas vieram me procurar. Falei, ah, que pena que eu não fui sorteada, eu queria e tal. E descreveram as dores dela. Eu falei, gente, eu gostaria muito de ir ajudando ali as mulheres, né? Na mentoria. Você não pode ajudar todo mundo. Mas, assim, você sente como é difícil. É difícil você se colocar naquele lugar, de estar ali. Tem até um aqui que falou, olha, eu estou aqui. Eu tive um vínculo com ela, eu estou aqui, assim, assim, assim. É difícil estar naquele lugar, mas você quer ajudar. De alguma forma, você quer ajudar. Então, se eu conseguir, por meio das minhas palavras, das minhas ações, ir te ajudando aos pouquinhos, né? E fazer com que você vá se movimentando. Mas que você... Porque as pessoas pensam logo em desistir. Pensam logo em tirar a vida. E você teve bastante preenchimento nesse formulário? Tive 20 mulheres. 20 mulheres. 20 mulheres no dia 8 de março. E os assuntos do pedido de ajuda é parecido ou...? Tinham, assim, olha, muitas mulheres querendo voltar para o mercado profissional, mas fazendo a transição, querendo sair do CLT para empreender... Já fala do Segunda Delas. É... Eu já falei para ela que ela tem que ir. Vai ter que ser convidada. Muitas mulheres querendo empreender, querendo sair do CLT, querendo se firmar ali. E aí é muito importante, depois retoma ali, vamos conversar do Segunda Delas, verdade. E a Alice é uma pessoa muito importante que apareceu na minha vida. É presente de Deus, né? Eu falo, Deus conecta as pessoas aqui na Terra. Pessoa certa, né? Pessoa certa. E mais vocês aqui, ó. Presente de Deus, né? Segunda presente de Deus aqui. E muitas dores emocionais, assim, feridas emocionais. Traumas, muitos traumas de relacionamentos. Então eu falo, né? A minha psicóloga sempre fala, ela fala, Gi, é o raio que você está. Eu falo, eu estou atraindo assim, assim, assim. Ela fala, é o raio que você está ali. Dependendo do que você for palestrar, é o que você está vibrando, exatamente. É o que você está vibrando. Hoje, uma ideia seria também fazer live sobre alguns temas, né? Você vai estar ajudando, não totalmente, mas às vezes uma palavra que você fala numa live, você já acaba ajudando uma mulher ali. Pessoas de várias regiões, né? Pessoas de várias regiões. Sim, exatamente. Eu fiz um evento para a gente celebrar, o evento chama Agir à Força do Recomeço, que é o nome da minha palestra, Agir à Força do Recomeço. E dia 25, eu fiz um evento para mulheres para se levar a essa minha volta de recomeços. E aí, eu fiz alguma sequência de live falando sobre autoconhecimento, falando sobre inteligência emocional, vou falar agora, dia 20 vai ter uma live. Então, essa é uma ideia muito importante e que atinge muitas pessoas, né? Especialmente as mulheres, que pode, é uma mensagem que chega e que faz com que a pessoa fale, ó, peraí, vou começar a seguir, agir. É, reagir. Porque o que nos ensina a lidar com as emoções? É complexo. A maioria das pessoas não tem nem ideia do que sente e o porquê sente. Exato. E esse impacto que tu sofreu, tu foi obrigada, tipo, a parar, refletir, entendeu? Que era importante digerir. Digerir e ir no fundo do poço e voltar, né? Exatamente. Porque, olha, em uma das doenças que eu comento, que eu sofri, chama transtorno conversivo e dissociativo. É um transtorno dissociativo de identidade. Então, o que acontece? Eu tive um estresse pós-traumático, tão grande, né? Quanto a separação, por exemplo, e os meus filhos me davam um banho na cama. a minha nora também que tá aqui, ela secava o meu cabelo, eu desmaiava e eu voltava a criança. E no que eu voltava a criança, eu voltava literalmente falando como criança, querendo boneca, brincando com a minha nora e aí o meu filho me chamava pra mostrar pra psiquiatra, eu chorava, eu esquecia que eu queria sair da cama, eu esquecia que eu não andava. Dava o maior trabalho. Eu era só criança terrível, dava o maior trabalho pra eles. O trabalho que eles não me deram eu dava o trabalho pra eles. E eles tinham que fazer a mãe dormir e no outro dia eu acordava e não lembrava de nada. Então, eu desenvolvi... E você acordava normal, adulta? Normal, normal. Fez oito de cirurgia no cérebro, né? Hã? Oito. Estranho seria se não bagunçasse alguma coisa, né, gente? Oito de cirurgia. Oito de cirurgia. É bastante. E esse transtornamento... Sinceridade, isso aqui já é um milagre. Isso aqui já é um milagre. Isso aqui já é um milagre. Gente, mexer no cérebro, o cérebro... Uma vez já é um milagre. Já é um milagre. Oito, então, é muito milagre. Lembrar de tanta coisa, né? Exatamente. Não é porque você tá falando, você tá se comunicando. Muito fácil. Meu Deus! É verdade. Não tem lógica. É um milagre. Não tem lógica. É um testemunho, né? É um testemunho. Você já é um milagre. É o resto da vida. Pai amado. E eu acho que tem muita gente que para pra pensar assim, ah, e agora? O que eu vou fazer? Que se coloca numa situação de tipo assim... De vítima. De vítima. De vítima. E vou te dizer, se tu te colocasse numa situação de vítima, eu acho que ninguém ia te julgar. Né? Sim. Ninguém ia julgar. Sim. Então, o fato de tu conseguir ter inteligência emocional pra lidar com isso, cara, sei lá, tu é um ser humano 2.0. É isso que eu tô pensando. Ai, gente. Você tá lento, você tá frio. Eu não vou sair na cadeira de rosa. Eu saí voando hoje aqui. Que delícia. A informação da realidade. É isso. É sobre isso. Nossa, porque assim, a gente convive com várias pessoas, com várias situações, né? Sim. E para, né? Nós estamos diante de um milagre aqui, né? Uma pessoa que bateu na mesa e falou assim, aqui não, nego. Aqui quem manda sou eu. E essas... Entendeu? E foi pra cima. Essa questão do que tu retornava à infância, teu neurologista já conseguiu controlar isso ou tu ainda tem essas crises de faltar e de... Não, ele conseguiu. Ele conseguiu. Aí, assim, eu faço os medicamentos, tomo alguns medicamentos antipsicóticos, faço acompanhamento com a terapeuta, com a psicóloga, né? Com a psiquiatra. E até nisso a psiquiatra fala, olha, tem um ano que aconteceu isso e ela fala, nossa, tem pouco tempo. Mas justamente por conta dessa questão de fazer a gestão das emoções, da inteligência emocional, de buscar outro conhecimento, daquilo que você falou, buscar me entender, buscar falar, olha, não, aqui não. Eu não posso deixar que isso me conta da minha vida. Porque uma vez eu já consegui. E tenho que fazer jus a esse lema. Isso. Sou produtiva. Eu tenho uma missão. Eu preciso voltar. Tenho os meus filhos. Então, aquilo de... Será que eu viveria para os meus filhos? Ficou muito na minha cabeça. Eu tenho que viver. Então, viver... Mas agora, eu não coloco os meus filhos em primeiro lugar. Eu me coloco em primeiro lugar. Então, eu preciso estar bem para cuidar ali dos meus filhos, da minha família, para cuidar... Porque uma coisa que o autoconhecimento me fez muito, muito, muito bem foi reconhecer que lá na minha infância eu nasci com... com... Porque, assim, eu nasci... Tem a minha irmã. Aí, tem um irmão. Meus pais, depois da minha irmã, queriam muito ter um menino. Aí, o menino nasceu. Com cinco meses, o menino morreu. E aí, eu nasci após um luto. E aí, quando eu nasci, eu nasci após um recomeço. Então, imagina, um luto para os meus pais, né? Difícil. Naquela época, eu não fazia ultrassom. Aí, veio uma menina. Aí, o médico disse assim... Minha mãe, você tem o que em casa? Minha mãe falou, uma menina. Aí, o médico disse... É outra menina. Aí, minha mãe virou... Sem maldade, lógico. Virou e falou assim... Não tem problema. Um ano que vem, eu estou aqui para ter um menino. Beleza. Falou aquilo. Logo em seguida, veio o menino. Mas, aquilo... Inconscientemente, eu criei um padrão de lealdade. Como se... Veio a menina. Eles queriam um menino. O menino morreu. Eu tive uma lealdade porque o menino nasceu novamente. Mas, eu era a menina do meio. Aquela que nasceu para agradar. Porque eles queriam um menino. Mas, inconscientemente, eu era a quietinha, a estudiosa, a bozinha, que tinha que agradar. A quietinha. Não podia... Porque eu não podia desagradar. Nada de errado. Não fazer nada de errado. Então, no autoconhecimento, eu fui percebendo que eu não precisava agradar as pessoas. Eu desenvolvi isso ao longo da minha vida que o padrão de ser uma mulher que tinha que ter um corpo esteticamente normal, aquilo me afetava. Que eu tinha um padrão de não merecimento que eu desenvolvi muito, que aquele corpo não era capaz. Que eu tinha um padrão de desistência porque eu desistia de todas as dietas. Eu digo que as nutricionistas desistiam de mim porque, meu Deus, como o corpo era gordo, eu desistia muito de tudo. Mas eu fui entender isso no autoconhecimento. Buscando tudo isso, eu fui entendendo que não, peraí. Eu não tenho que agradar as pessoas, eu tenho que me agradar. Eu tenho que gostar do meu corpo. Porque eu cheguei a fazer lipoescultura. Antes de tornar cadeirante, eu fiz tudo. Meninas, vocês não têm noção. Eu brinco, né? Não sei se você pode falar isso, mas eu brinco que eu pareço a Emília. Quando fica pelada, é toda remendada. Eu fiz lipoescultura, eu fiz mamoplastia, eu fiz abdominoplastia, eu fiz tudo para entrar no padrão. E aí, eu me torno uma pessoa com deficiência, engordo, e eu brinco também. Eu falo, oh, Deus, você poderia ter me avisado, né? Porque eu coloquei bunda. E aí, às vezes, eu fico presa na cadeira de rodas porque a bunda é muito grande. No mínimo, eu poderia ter me avisado. Oh, Deus! Então, eu brinco que o corpo sempre perpassou ali por mim, mas tinha uma outra, eu tinha que ter uma outra ideia deste corpo. Porque eu tinha que ter essa noção que eu tenho hoje, que antes, ai, o braço está muito gordo, então eu fazia Photoshop. Ai, não gostava de tirar foto com o braço. Hoje, o braço são as minhas pernas. Eu amo meus braços. Exato. Eu amo o meu corpo porque o meu corpo é funcional. Então, eu não olho para a estética. Hoje, eu faço atividade física, é claro que a gente busca a mobilidade. Eu busco performar para ser mais produtiva. E automaticamente, claro, a saúde. Mas, hoje é uma outra coisa que eu olho para o meu corpo. Mas, antes, eu tinha que entrar no padrão. Antes, o corpo era uma outra coisa. E tem muita gente assim. Eu tinha que olhar para ser um corpo útil. Então, esse padrão de lealdade, de não merecimento, que a gente trabalha muito nas mentorias e que tem muito disso hoje em dia. Só fui conhecer buscando autoconhecimento. Só para me entender. Então, é fácil fazer esse mergulho? É fácil ir lá nesse profundo? Não é fácil. E precisa de muita humildade, né? Nossa, você falou tudo. Porque lá, a gente se encontra com o ponto forte e com o ponto... Com os pontos fortes e com os pontos fracos que a gente tem. E você precisa fazer o quê? que era uma coisa que na terapia psicóloga falava assim... Eu falava, eu estou driblando aqui. Ela falava, driblando não. Valida isso daí. Então, a gente não valida, né? Não, valida. Você está sentindo isso. Nesse momento, você está assim. Então, quando aconteceu a questão do suicídio, ela até falou assim, olha, você teve uma atitude egoísta. Então, falei, nossa, mas é forte ouvir isso. Mas... E é, né? Então, assim, é difícil você entrar em contato com aquilo que são os seus monstros, né? Muita gente não quer ouvir, né? E a gente não quer. Não quer ouvir aquela dor, né? A gente não quer ouvir, mas a gente tem que validar aquilo que a gente tem de bom e de ruim, né? Pra gente poder... E melhorar no dia a dia. Exatamente. Pra melhorar e pra ser uma pessoa melhor e pra fazer aquilo que eu falei, pra gente conseguir agir com melhor consciência, com eficácia e pra você não maltratar o outro. Porque é aquilo que você falou, Lise. Se você não se entende nessa inteligência intrapessoal, como é que você vai conseguir tratar o outro melhor? Tratar o seu colaborador, as pessoas que estão à sua volta, a sua família, né? É difícil. Ser uma pessoa melhor pra um mundo. Nesse universo de internet que tá ali todo mundo achando que... Sem condição, né? Que todo mundo é feliz, que a vida de todo mundo é perfeita. Que a vida de todo mundo é perfeita. Que a gente só aposta o que a gente quer. Aí, tá vendo? Né? Ó, Gi, acho que nós vamos ter que convidar você pra ir lá na segunda delas falar, porque o nosso tempo já acabou. Ai, meu Deus. Mas, cara, tem muito assunto ainda. Tem muito assunto. E eu acho que, assim, são assuntos que realmente é pras pessoas refletirem. É. Né? Muitas vezes a gente tá cometendo os erros sem estar percebendo ou achando que não tá machucando outra pessoa. Exato. Então, assim, o que você falou aí, eu acho que é um podcast que você tem que ouvir, voltar, ouvir, voltar, ouvir e falar, nossa, eu realmente eu sou abençoada, eu tenho que melhorar. Sim. Que tem muitas coisas que não dá mais tempo. Sim, é verdade. É aqui e é agora. E o agir é agora. É. Então, agora, agir. Até hoje, agora, antes de vir, eu postei uma, um stories no meu Instagram. Deixa eu ler, que tem muito a ver com o que você falou. Ver. Imagina que você está lendo um livro, mas não pode voltar para reler a página anterior. Quanta atenção você daria para cada página? Nossa. A vida é exatamente assim. É exatamente assim. Nossa. Lindo isso aí. Nossa, Arielle, eu sei que a gente é conectada, mas você também foi profunda agora. Foi profunda. Profunda e resumiu bem ali isso que a gente finalizou aqui. Que legal. É exatamente isso. Que bom que tem um podcast que a gente pode voltar aqui para retomar, porque, você imagina? Essa é a vida. É a vida. Não tem o voltar. Não tem o replay. Não, não tem o replay. Não, não tem o replay. Não tem. Eu acho que pensando em mulheres empreendedoras, empreender, então, ser mulher é desafiador. Ser empreendedora é desafiador. É desafiador. Ser casada é desafiador. Ser solteira é desafiador. É tudo desafiador. A gente, como mulher, a gente tem um peso um pouquinho maior. E aí, a Gi, ela traz com essa leveza, toda uma história de superação e de escolha. Porque, no final das contas, é isso. A gente tem que escolher como vai enxergar as coisas. E não é simples ter essa consciência. A maioria das pessoas não tem. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui ouvindo tudo isso. Obrigada por você ter. Eu falei que eu ia prevenciar você. Fechamos aí um mês com chave de ouro, né? Maravilhoso. Ah, eu que estou muito feliz. Muito honrada. Muito feliz. Muito honrada. E com esse presente da Lise, vocês duas maravilhosas. Obrigada, Gi. Segunda delas, uma segunda incrível. De gratidão, meu caderninho ali hoje, ó. Cheque. Obrigada, Deus. Obrigada, meninas. Obrigada, Gi. Obrigada, Lise. Obrigada, Lise. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha esse nosso podcast para as pessoas que você conhece. E é isso. Ótima semana. Ótima semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.